A natureza, as ervas dos queimpeiros, elas nos ajudam, porque muitas vezes um jardim ornamental, ele é lindo de ver, mas ele, ah lá, estático. Um jardim de aeronáticas, ele é um jardim dinâmico, ele, você tem muita troca com esse jardim. Então é isso, você colheu, mas aí você precisa dar adubação para ele, e aí morreu, você precisa replantar toda essa dinâmica, também traz uma outra dinâmica na nossa vida. E tem uma outra coisa, gente, as ervas aromáticas, medicinais, os temperos, eles são um pouco mais fáceis do que as hortaliças. As hortaliças você precisa ter uma dinâmica maior, um alface, um tomate, você precisa estar mais atento. As ervas aromáticas, elas são relativamente fáceis. Então, por exemplo, um alecrim, é uma planta que precisa de sol, é rústico, não precisa de muita adubação, e você mantém lá. E um pouquinho de alecrim que você usa, ele já imprime um sabor para a sua comida. Que você, na carne, ou enfim, quem não come carne, na batata, num azeite, você põe assim, num azeite com pimenta, enfim, numa abobrinha refogada. Por que não, assim como o tomilho, por que não colocar numa abobrinha? O arroz também fica bom, viu? Olha lá, no arroz? Adorei! Na sopa de ervilha? A Maíra, agora o arroz também fica bom. Então, gente, por que não, né? Ampliar. E elas, assim, um pouquinho que você usa, porque você não vai usar esse alecrim inteiro num prato, que você não consegue comer. Então, é uma planta que responde muito bem na cozinha. Então, por esse... E fora isso, é um espaço que essa planta precisa, gente. Agora, quais são as necessidades básicas para a gente ter uma horta de ervas e temperos em casa? Não é o espaço, gente. Olha só, aqui a gente tem... Olha quantas espécies e dá para a gente ter em pequenos espaços. Mas a gente precisa do quê? De sol. As ervas aromáticas precisam de pelo menos 4 horas de sol por dia. Então, a escolha do local em que vocês vão implementar a horta de vocês, ela é fundamental. A gente precisa colocar a nossa horta num local ensolarado, é o local mais ensolarado que vocês tiverem, porque quanto mais sol, mais aroma a gente consegue nas folhas.